No liquidificador você irá colocar 3 unidades de ovos, 2 xícaras de chá de açúcar e 200 ml de óleo da sua preferência. Agora você irá bater por aproximadamente 3 minutinhos até se tornar uma mistura completamente homogênea e líquida. Para fazer esse bolo de cenoura a gente irá precisar de 2 cenouras grandes, mas se você é aquela pessoa mais precisa e você gosta da quantidade em gramas, é 250 gramas de cenoura. Limpa as suas cenouras, corta elas em quadradinhos para facilitar na hora de bater no liquidificador e enquanto o seu liquidificador ainda está batendo, você irá acrescentando as suas cenouras aos poucos para que o seu liquidificador não pife. Literalmente pessoal, vai colocando aos poucos, não coloca tudo de uma vez porque pode pesar o seu liquidificador e pode dar algum probleminha aí. Conforme você irá colocando a cenoura e irá batendo no seu liquidificador, a mistura vai ficando cada vez mais líquida e com isso irá facilitar o seu liquidificador bater toda essa cenoura. E nós iremos juntar com os secos que é a farinha de trigo e o fermento. Pessoal, em um recipiente você irá despejar todo o seu conteúdo que você bateu no liquidificador. Então sobre esse seu conteúdo de cenoura que você colocou no recipiente, você irá peneirar duas xícaras de chá de farinha de trigo. A farinha de trigo pessoal que eu estou utilizando aqui é aquela tradicional sem o fermento, porque depois no finalzinho a gente irá acrescentar o fermento separadamente. Peneirou toda a sua farinha de trigo, agora com o fuê você irá misturar até ficar uma mistura homogênea. Leva em torno de três minutinhos, vai misturando com calma, não precisa ter pressa para fazer bolo, é tudo questão de delicadeza. Então terminou de misturar, ficou essa massa homogênea, você irá acrescentar uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Atenção pessoal, mistura esse fermento em pó com o mínimo de vezes possível. O que eu estou querendo dizer? Não precisa você trabalhar bastante essa massa, porque pode acontecer que o seu bolo não cresça da maneira que ele deva crescer. Então quando você acrescenta o fermento em pó no bolo, o que é que você tem que fazer? Misturar o mínimo possível até que esse fermento se incorpore e fique uma mistura homogênea igual eu estou te mostrando aqui no vídeo. Despeje em uma forma untada e polvilhada farinha de trigo e leve no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutinhos ou até você espetar um palito no centro do seu bolo e ele sair limpo. Deixe o seu bolo lá assando e agora vamos fazer o brigadeiro, que é uma das melhores partes aqui dessa receita. A primeira dica que eu te dou é o brigadeiro não precisa estar frio. Então se você não quiser fazer o brigadeiro agora, que colocou o bolo agora para assar, não se preocupe, você pode deixar para fazer o brigadeiro quando ele estiver mais próximo, porque o brigadeiro não precisa estar frio para você colocar dentro do seu bolo e sobre o seu bolo e deixar esse brigadeiro derramar. Então em uma panela você irá colocar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 3 colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora é só você ligar o fogo e começar a misturar, como você faz o brigadeiro normalmente aí na sua casa. Assim que ele começar a levantar borbulhas e começar a desgudar no fundo da panela e você passar a espátula e ele voltar rapidamente, que é o brigadeiro de colher, está pronto. Agora é só você jogar todo esse brigadeiro no centro do seu bolo para que ele transborde literalmente. E uma dica pessoal, ficou esse montão de brigadeiro aí em cima? Passa uma espátula, deixa ele retinho para que ele possa escorrer e melar o seu bolo todo e deixar com aquele aspecto de água na boca, que esse bolo fica incrível, acredite. Para dar uma decoração ele ficar mais bonitinho, eu joguei bastante granulado, mas isso é opcional, você coloca ou você não coloca, só se você quiser. Então não tem um granulado? Quero fazer o bolo? Faz o bolo sem um granulado. Se você quiser pode polvilhar também um pouquinho de chocolate em pó, que dá aquele charme mais delicado e de todo jeito ele fica ótimo. Agora eu irei cortar um pedaço para vocês verem como fica por dentro e meu Deus do céu, uma das imagens mais lindas que você irá ver hoje, esse chocolate descendo aí como se fosse um vulcão.